Alexandre XRE300 Estamos saindo aqui da Orla de Glória, Nova Glória né, perto de Paulo Afonso Muito bom aqui o local, é quente né, como qualquer lugar na Bahia, quente, 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 38 graus Mas a água ali fresquinha do lago de Paulo Afonso, dá pra se refrescar bem E combina né, o calor com a água fresquinha, show de bola Esperando aqui o amigo Jackson, já vem ali Fechar aqui o óculos de sol Que o sol, meu velho, tá daquele jeito Essa cidade aqui de Glória né, Nova Glória É bem pertinho ali de Paulo Afonso Inclusive é um destino aí quando tem o Paulo Afonso Motofest Lá a cidade de Paulo Afonso fica, os hotéis ficam lotados Aí uma opção é o pessoal alugar pousada por aqui Perto e aconchegante Aí normalmente o Motofest é a noite né Aí você passa o dia aqui ó, se refrescando ali no lago Conversando com os amigos, quem bebe, bebendo também Logicamente, você estando na pousada né, a moto guardada lá na pousada Pra não pilotar sob efeito de álcool E show de bola Agora aqui o lugar aqui é quente É meu velho, é quente Capacete bom pra usar aqui esse aqui é capacete daquele que tem a viseira aqui ó, vai fazer a sombra aqui no seu rosto aqui na minha frente tem a VES 650 do Jackson e a outra mais à frente do Tony Mandar um salve aí para o pessoal do GPS motogrupo, guiados pelo senhor Caramba, olha o rodão Sim cara, os preços ali são muito bons, nós pedimos dois pratos que servem três então somos seis pessoas e realmente serviu os três e ainda sobrou meu amigo, sobrou, deixa eu ver que estátua é essa aqui Sobrou comida cara, a carne deu para todo mundo, deu para repetir e sobrou o arroz e o feijão Aí vamos lá, seis pessoas alimentadas, mais refrigerantes Teve ainda um caldinho, teve ainda uma porção de batata frita Você deve estar se pensando aí né, porque saiu caro demais esse negócio aí Vou fazer a conta aqui 130 e pouco, 130 reais, tudo Então meu amigo, quem mora por aqui ou quem está viajando e quer um destino legal, dá uma passada por aqui Na sua viagem Passe um dia por aqui ou dois, quem sabe, fique à vontade Aí você pode circular aqui ó, Paulo Afonso, Nova Glória E conhecer esse relevo aqui no entorno que é muito, muito bonito cara E ainda coloca a motoca na estrada Você pode vir só, pode vir acompanhado com a garupa ou em grupo O importante é curtir, curtir a moto, curtir a estrada, curtir a garupa, curtir os amigos, curtir a vida Eu estou vindo de... nós estamos vindo de Kawasaki versus 650 Mas se você tem uma fã ou uma titã Mas se você tem uma fã ou uma titã Só ouvir também, se planejar direitinho E curtir aí o passeio Agora aqui é quente é Vamos ver o que é que o Tony vai... Acho que ele vai ajustar o GPS Positivo ou negativo? Agora está positivo Positivo Temos que esquentar negativo meu filho É Temos que molhar daqui ó, aí está bom né Temos que começar a esquentar Se refrescou, valeu Temos que ir pra virar aqui Show E aí 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 Vamos lá. E agora pegando a estrada para Paulo Afonso Bahia. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com os amigos. Vídeos de viagens, passeios, teste de moto, inclusive moto elétrica também. Aguardo você no próximo vídeo. Até mais.